Não sei se eu vou ganhar algum dinheiro, ou só só vou cantar no chute Tô no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça É, tô sem final, adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sofrimento Mamãe, mamãe, natureza Mamãe, mamãe, natureza Mamãe, mamãe, natureza Mamãe, mamãe, natureza Amém. Amém.